Na comunicação é muito importante você entender o tom de voz, entender como que deve ser usado esse tom de voz. Sabe por quê? Eu posso falar a mesma coisa pra você, só que com um tom de voz diferente. Tipo assim, ô Tiago, por que você deixou esse controle aqui? De uma forma. Agora se eu falar, ô Tiago, por que você deixou esse controle aqui, cara? Olha o tom de voz, que já é diferente, percebe? Então o tom de voz, galera, ele é muito importante na nossa comunicação. Segundo ponto, a velocidade da voz, tá? Você tá conversando com alguém, percebe qual que é o tom de voz que ela tá utilizando, percebe o que que você quer mostrar pra essa pessoa, o que que você quer transparecer pra essa pessoa, pra você entender qual o tom de voz que você precisa usar. Se há algo muito impressionante, você fala, caraca, que negócio impressionante, que negócio legal isso. O tom de voz muda, percebe? Pro espanto, pra aquela surpresa. E a velocidade da voz também precisa acompanhar tudo isso. Então às vezes você tá conversando com uma pessoa que ela fala bem pausadamente. E você fala muito rápido. Ou você vai ficar incomodado com isso, né? Porque ela fala muito pausadamente, ou ela vai ficar incomodada com isso. Então o ideal é que se você tá fazendo uma comunicação com alguém, que seja um cliente, por exemplo, você precisa se moldar, flexibilizar aquela velocidade de voz daquela pessoa. Então se ele tá falando mais pausadamente, fala um pouco mais pausadamente, porque possivelmente aquela pessoa gosta de se comunicar dessa forma, ela é uma pessoa talvez mais calma, né? E se você tá lidando com uma pessoa que fala muito rápido, vê se você consegue, se você fala mais devagar, vê se você consegue acompanhar essa velocidade da voz ali, pra que você consiga ter conexão, pra que você consiga ter sinergia nessa comunicação que você tá tendo, beleza?